E a questão é, temos que matricular nosso filho, tá tudo matriculado, aí a questão foi que veio falar pra gente que ia fechar a escola. Tenho dois filhos pra me criar e dois filhos pra entrar na escola. Como que eu vou sair daqui com dois meninos e botar lá naquele centro pra lá? Não tem condições, gente. É nossa escola, nós temos que lutar por ela. Não pode fechar de jeito nenhum. Eu sou com todos aqui e olha que tem mais gente pra vir. E não veio, por causa que alguns estão trabalhando. Mas é nosso dever, nós estamos lutando por continuar na escola. Não pode fechar.